Zó, meus amores! Voltei! Então eu estou aqui saindo aqui, eu parei numa estação de trem, porque gente, olha, não tem como. Quem conhece minha trajetória, quem me conhece desde a época que eu moro aqui em Berlim, desde a primeira vez que eu cheguei, primeiro de agosto de 2007, eu vou para o parque. Eu estou andando aqui no parque, mas aqui é a cidade, do outro lado é a cidade, gente, aqui ó, entendeu? Tem prédios, tem tudo aqui. Então aqui é um parque dentro da cidade. Gente, eu falei pra vocês que é Berlim, assim, cheio de parques, e maio, mês das fridas, cor linda, é mais uma cor diferente, eu disse que tinha várias cores, isso aqui é lilás, eu não sei se vocês podem ver direitinho a cor, é um lilás com branco, tá vendo? A cor azul, quase do tom azulado, um lilás azulado. Aqui é uma pracinha pequenininha, ai gente, eu adoro parque, não adianta, eu vou sempre passar pelos parques da cidade. Aqui é uma fazenda, é isso, pra mostrar essa minha fazendinha, pra mostrar essa fazendinha aqui pra vocês. Mas eu não sei se eu vou mostrar, porque tem muita criança. Você sabe, né gente, não pode mostrar, não pode mostrar as pessoas. Ah, eu adoro isso. Gente, daqui uns dias, quando tiver 38 graus, esse aqui vai ser o melhor lugar pra ficar. Um dos melhores lugares vai ser as sombras, porque vai ser uma sensação de 38 graus e a sensação térmica de 50. Nossa, meu, vai chegar, né? É bom demais, mas ao mesmo tempo é... Mas é ruim e... Mas é a melhor sensação do mundo de saber que tem o calor, porque o frio, gente, ai, eu não me suporto. Eu fico mal-humorada, eu não suporto o frio e nem me suporto no frio. O que que a gente tem aqui? Vamos ver? São ratinhos, são... Me esqueci o nome, como é o nome? Esse aqui é... Ai, gente, fala aí. Pré-á. Em alemão chama, eu acho que... Hum, me esqueci o nome desse bichinho aqui em alemão. Tem vários nomezinhos dele aqui, ó. Aqui é o nome deles, ó. Tá vendo, ó. Mora Riso, Griso, Coline, Elza, Olga, Rayana, Rania, Thelma, Sun, Melri, Banjo, Luiz. Aqui mora o Luiz, mas é o meu filho. São o nome deles, gente. Que zoos, né? Ai, que zoos. São bonito demais. Mas olha-se, coçando esse safado. Coça, meu, coça. Olha a redinha daquele lá dentro. Vocês estão vendo, gente? É uma rede. Ai, que lindo. Vamos continuar. É uma fazendinha aqui pras crianças. É bom, né? Eu gosto. Porém, das que eu tiver livre. Vamos continuar. Sei que eu tô vendo. E aqui tem o que aqui? Não dá pra ver. Gente, eu não acredito. Eu não tô me vendo, não. Tá, agora eu tô. Pra dar claro. Eu não vou entrar aqui, não, gente. Olha aí, que engraçado. Tá dizendo aqui. Quem pode entrar aqui só crianças de 6 a 16 anos. Eu tenho que me vestir de criança de 8 anos. Eu me moro. Eu sou velha, já. Tem que sair. Eu não posso ver. Não sei pra que direção está o meu... Agora eu posso ver. Isso aqui tá pra rua, porque eu tô vendo o azul. Só tô vendo o azul do céu. E aqui é essa fazendinha. Dentro do parque, dentro da cidade. Aqui já é a rua. Vou lá pela frente. Ai, eu preciso comprar um... Pra mim, gente. Preciso comprar um sapato pra mim. Mas eu estou com preguiça a ir na loja, porque vai ser muito tarde. E eu vou deixar pra amanhã, porque depois da manhã eu tô livre. Ai, quando eu sair do trabalho, eu passo aqui no parque. Vou ver o meu gato. Meu namorado. Vocês querem que eu faça uma live pra mostrar o meu namorado pra vocês? Ele é lindo, gente. Ele é porque eu tô namorado. Não, porque ele é bonito mesmo. Eu tenho um ciúme doido dele. Mas, meu filho, não adianta você ter ciúme. Você tem que ficar louco e deixar rolar. Porque quanto mais você ciúme, mais a vida perturba. Porque é o instinto. Então, eu já tô feliz que ele me trata bem. Maravilhoso namorado, maravilhoso. Às vezes, tu é casada, gente. Eu sou casada no papel. Meu marido me deixou. Vocês estão pensando que foi eu que deixei meu marido. Não, eu não falei, eu não, gente. Ninguém casa pra se separar, não. Foi meu marido. Oito anos. Desde que meu filho nasceu, gente. Esse homem que criou, foi um nojo de mim, assim. Relação de mulher pra homem. A gente se fala que a gente é muito amigo. Aqui é o nome dessa ponte. Meus amigos, por favor, por favor. Bite, 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 loite. Gente linda, people. Curta aí meu canal, caramba. Eu preciso de 50 pessoas aqui pra gente fazer live. Por enquanto, eu só posso mostrar assim. Não sei nem se vocês estão assistindo. Espero que vocês gostem. Eu tô em Berlim. Eu ando só pelos mesmos lugares, porque Berlim é muito grande. Meu chefe me manda sempre quase pelos mesmos lugares. E eu não posso fazer o percurso, né, gente? Porque se não eu vou ser muito, muito tarde em casa. E eu não posso chegar tanto tarde. Porque eu moro longe. Eu moro em Brandemburgo. E... Eu trabalho aqui em Berlim. Eu posso pegar... Alugar um apartamento aqui pra mim. Mas aí eu vou ter que abrir mão do meu... Abrir mão não. Não vou abrir mão do meu filho, gente. A questão não é que eu abri mão do meu filho. A questão é que eu vejo o que é melhor pra ele. Aí as pessoas vão dizer assim... Como é que a mamãe tem coragem de abandonar o filho, não? Se eu estou lá, passando por várias coisas que não vêm ao caso aqui falar. Mas... Por amor a ele. Pra dar uma... Uma infância super feliz pra ele não ter traumas. Mas também tem que pensar em mim. E... Vai ter hora. Uma hora que eu vou ter que vir, né? Pra cá, pra Berlim. Mas eu quero deixar ele já bem... Um pouco mais... Assim como é que eu posso dizer? Vivido, né? Sabendo das coisas que estão acontecendo. Ao redor dele. Pra ninguém fazer a cabeça dele. Porque meu filho tem uma personalidade maravilhosa. Gente, pensa uma criança que é branca, com os olhos azuis. Gente, eu achei engraçada uma história. Vou mostrar pra vocês. Eu vi que... O nome dela... Tem... Uma garota. Isso aí é o problema dela. Vou dizer... O que eu assisti, eu pensei, né? Karina... Ela era até atriz... Ela era ou ela é atriz. Ela é bonita demais, aquela atriz. Karina... Karina Bach. Ela fez a... Eu me lembro daquela... Da cor do pecado. Que ela era morada dos dois irmãos. Você se lembra dela? Aquela lourinha. Você sabe quem é que eu tô falando? Claro que sabe. O que que não sabe? Isso aí é uma reportagem, né? Que ela fez uma segurança artificial, pagou pra ter o filho dos olhos azuis. Escolheu o doador. Porque ela queria o filho branco. Se bem que ela já é branca. É bonita. Ela tem os olhos azuis e tal. Aquela coisa. Aí ela pagou caríssimo, né? Depois foi a Thames. A filha da Gretchen. Ou o filho da Gretchen. Eu acho que ela é o Thames ou a Thames. Não sei por quê. Ela quer ser menino. E pra mim ela é um menino. Na concepção dela, ela não tá fazendo mal pra ninguém, entendeu, gente? Deixa ela pensar. Só que, naturalmente, né? Outra coisa, mas o psicológico da pessoa é o que faz a pessoa. Eu acho que se não tá fazendo mal pra ninguém, então não tem nem por que a pessoa dizer que ela não é. Ela quer ser, gente. Deixa ela ser. Eu assisti a uma reportagem que tinha uma macaca na África, no zoológico, não sei aonde. Era uma goleira, que ela pensava que ela era gente. Aí eu disse, oxe, é, gente? Não tem gente que pensa que é outra coisa. Só aquela coisa toda, então. Aí eu vi, né, que ela tinha pago. Aí depois foi a Thames. Não, o Thames. O Thames. O filho da Gretchen. Também pagou lá pra ter isso. Aí eu aqui, linda, maravilhosa. Não paguei nenhum tostão. Aliás, eu paguei um pouquinho, mas meio pouquinho em relação ao que elas pagaram. Eu aqui, linda, maravilhosa. O governo alemão pagou todo o... É, porque eu não posso ter filho, né? Eu posso ter filho, mas eu preciso de ajuda médica com hormônio. É, um bravabá, aquela coisa toda, né? E é muito caro aqui. E pro primeiro filho, pro casal... Eu sou casada num papel com alemão, né? Pro primeiro filho, o governo paga. Os plantas de saúde, tem leis que favorecem o casal, que são casados num papel e não pode ter filhos, né? Aí pro primeiro filho... Aí o governo alemão foi lá e pagou, meu filho. Eu fui pra clínica, ó. Fiz assimilação artificial, não deu certo. Fiz três assimilação artificial. Eu passei três anos na clínica, de reprodução. Aí o governo alemão... Pagaram tudo bonitinho, meu filho. Aí meu filho nasceu lá, o lindão. Os olhos azuis, alemãozão lindo. E se vocês veem meu filho... Gente, eu ando na rua com meu filho, é... Tem pessoas que perguntam que eu sou babá dele. É o humor de rir. Então, aí eu fui pra clínica, o governo alemão pagou. Aí eu ri, porque assim... Que ironia do destino, né? Eu queria que meu filho nascesse igual ao meu. Quem quiser dizer que eu sou bonita, eu vou amar. Quem quiser dizer que eu sou feia, eu vou lhe amar também. Eu vou dizer obrigado, é prazer. Eu pensava que meu filho ia puxar pra mim. Assim, da minha cor. Porque na minha família tem gente branca, dos olhos azuis, verdes. Minha irmã gêmea, eu sou gêmea. Eu sou gêmea, uma teta, tem os olhos verdes. Teta é brancona, lourou, parece uma alemã. Aí... Quando eles pagaram, bonitinho. Mas eu sempre pensei que o Luiz ia nascer igual a mim, assim. Sabe? Gente! E não é mesmo que a natureza é danada, gente. Eu queria uma menina, pretinha igual a mim, pra menina abalar a boca do balão aqui quando ela crescesse. Essa pretona, filha de brasileira, nasce um menino louro dos lindos. Vocês veem, alemão mesmo. Mas a minha cara, eu tenho orgulho de dizer que o Luiz, Luiz Antônio é a minha cara. Eu quis botar esse nome nele, porque Luiz, meu marido gosta desse nome. Eu gosto de Antônio, por causa do Antônio Bandeira. Vocês sabem, né? Aquele ator lá, maravilhoso, fã dele, super fã. Aí eu disse, então, bora botar Luiz, botar Antônio. Ah, foi muito engraçado, porque no primeiro momento, meu marido queria botar no Jean Carlos. Eu disse, não, você não vai botar nome de traficante mexicano no meu filho. Tô brincando, gente, nada contra. Olha, gente, é Berlim, vocês tão vendo isso? Entendeu? É assim as pessoas andam aqui. Do jeito que se sente bem. Entendeu? Do jeito que ama viver. Ninguém precisa desvalorizar ou alguma coisa assim do tipo as pessoas, não, entendeu? Ser feliz. Eu costumo dizer, desde que quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu costumo dizer que os loucos é que são felizes. Tá bom, meus amores? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. A gente se fala e eu volto. Vou postar esse vídeo aqui. Carinho pra vocês, tá bom? Tchau, queridos. Tchau, queridos.